Salve salve rapaziada, aqui quem fala é o Tony do canal Tony dos Culeiros E agora mais um vídeo pessoal para vocês do Chorão aí, da série aí, já o quarto vídeo, beleza? E esse vídeo pessoal, vou estar mostrando o Chorão, batendo muita horde, muita fibra no mato, disputando com o Soto, beleza? Fibra total mesmo, fica louco para brigar com o outro, beleza? Cortando canto, dando canto na cara e vamos com tudo pessoal, segue o vídeo aí, desbagaça aquele dedo no like se gostar do vídeo Se for novo, se inscreve no canal, assina o sininho das notificações e é nóis, salve salve família! Olha a bagaceira aí, o bicho não está valente E aí E aí E aí Aqui é o Chorão Vem para cima do Chorão Venha, aí Venha, aí Vem para cima do Chorão eu vou unir aqui ó aqui eu vou unir com dois lados 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 Obrigado.